Estamos no conjunto cooperativo de Aldoar, obra de Manuel Corrêa Fernandes, o arquiteto que agora doa o seu acervo à Casa da Arquitetura. Manuel Corrêa Fernandes é um autor de uma extensa e plural obra, de múltiplas escalas, desde a Casa Unifamiliar até as intervenções da dimensão metropolitana. Nascido em 1941, em Espinho, mas apenas por casualidade, visto ser natural de Vinhais, Manuel Corrêa Fernandes tem uma participação multifacetada, que vai desde o exercício do projeto à docência, a participação cívica e política, associativa e autárquica. Ao longo do seu percurso como arquiteto, Manuel Corrêa Fernandes foi assumindo múltiplas facetas, mas talvez seja na habitação coletiva e, em particular, na habitação cooperativa, o caso deste conjunto de Aldoar em que nos encontramos, que nós possamos talvez identificar a síntese, a verdadeira síntese da sua obra. Trata-se de um projeto longo, que percorre mais de três décadas de atividade, desde 1978 a 2011, e que corresponde a várias fases de desenvolvimento e três cooperativas diferentes, o que compõe um conjunto de mais de 400 fogos. Como muito poucos outros exemplos na cidade do Porto, trata-se de um conjunto que faz cidade, em que faz malha, em que faz tecido, e que, simultaneamente demonstrando uma certa variabilidade, mas também uma grande coerência formal, é reconhecido pela própria sociedade como um exemplo de sucesso e como um dos exemplos daquilo que pode ser o contributo dos arquitetos. Tudo isto mostra-nos, por um lado, a importância que Manuel Corrêa Fernandes dá às questões do habitar, mas também a riqueza tipológica e espacial da habitação tradicional. Aldoar apresenta-nos uma gramática rica de materiais utilizados de forma aparente, sem revestimento, como é o caso do tijolo, da madeira, do botão, da pedra. A par de uma exigência militante pela boa qualidade da construção e pelo controle técnico e orçamental da obra, aspectos que Manuel Corrêa Fernandes considera um imperativo ético do arquiteto para com a sociedade. Olhar hoje para a obra de Manuel Corrêa Fernandes é compreender o lugar do arquiteto e a importância cívica e política da sua atividade. Apoio 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 O que é isso?